Oi, aqui é a doutora Cristina Guiá, com os vídeos do canal Neuropediatria para Você. Hoje eu vou falar sobre um aspecto que muitos pais me falam, que assim, a criança tem um atraso de fala, mas eles justificam como... porque a criança nasceu na pandemia. Ah, doutora, ele é bebê da pandemia, então por isso a gente não saía de casa. Eu entendo, e eu entendi. Porém, é muito ruim o que aconteceu na pandemia com todos nós. Porém, aconteceu um movimento estranho na pandemia, porque se a criança nasceu um bebê na pandemia, onde você não estava trabalhando, onde você estava isolado, onde você permaneceu mais tempo em casa, era para se esperar que você tivesse tido muito mais contato com esse bebê do que quando você está no trabalho, saindo para trabalhar. E a criança, no primeiro ano de vida, ela tem o seu desenvolvimento da linguagem por esse aspecto com os pais, com essa comunicação com os pais. Quem desenvolve a comunicação do primeiro ano de vida, onde a criança aprende a imitar, a prestar atenção no que lhe é dito, onde ela observa, é dentro de casa, é dentro de casa com a interação com o cuidador, quando tinha babá, ou com os pais. Então, deveria essas crianças da pandemia terem tido muito mais contato com os pais, porque eles estavam em isolamento, e eles terem tido um muito estímulo interpessoal com os pais. Porém, houve um avanço muito grande de consumo de eletrônicos na pandemia, pelo isolamento social. E essas crianças, em vez de terem um maior envolvimento com os pais, uma maior interação com os pais, muitos pais expuseram essa criança a telas. Não entendi, esse foi um movimento que ocorreu, que eu não entendo muito por que que ocorreu, por que que a pessoa colocou crianças pequenas, menores de um ano, para assistir. Se vocês estavam em casa, se haveria a possibilidade de um maior contato com essa criança. Então, mas o que aconteceu na maioria dos casos foi esse, a criança foi exposta mais precocemente às telas. Então, a criança teve um prejuízo do seu desenvolvimento, não por causa do isolamento em casa pela pandemia, mas pela exposição às telas de forma precoce, e por ter tido uma pouca interação com os pais, que estavam presentes no mesmo ambiente. Porém, não fizeram aos estímulos, não brincaram, não conversaram mais do que poderiam ter feito fora da pandemia. Fizeram menos. Então, existe um atraso de comunicação em decorrência da pandemia? Sim, mas não porque ela não saía de casa, mas não porque ela não ia para o parquinho, não porque ela não ia para o playground. Ela teve um prejuízo porque houve uma menor interação dos pais com esse bebê e houve, em muitos casos, a exposição às telas de forma precoce. O assistir não desenvolve a comunicação. A comunicação no primeiro ano de vida, ela é da forma não verbal, mas é a criança imita, ela aprende a soltar beijinhos, ela aprende a fazer um piscamento, o caminhãozinho, ela interage com os pais, ela sorri, ela tem um bom contato visual com os pais. E era isso que deveria ter sido desenvolvido. E isso se desenvolve dentro de casa. Não se desenvolve no parquinho, nem no playground, nem na casa da avó. Isso se desenvolve dentro de casa, com as pessoas da casa, que, na grande maioria das vezes, são os pais ou o ambabá. Quando nós estamos fora da pandemia, os pais podem estar ausentes de casa e podem estar negligenciando essa função porque vão trabalhar. Mas, na pandemia, eles estavam dentro de casa. Houve um entendimento errado das pessoas que fizeram exposição de telas e tiveram menor interação com os seus filhos que nasceram na pandemia. Pois era o momento de se aproveitar as relações interpessoais entre você e o seu filho, onde você teve a oportunidade de permanecer muito mais tempo e aproveitar muito melhor esses passos iniciais do primeiro ano de vida. Então, deixando claro que a pandemia não causou prejuízo do desenvolvimento por isolamento social. Porque a criança, no primeiro ano de vida, não desenvolve sua comunicação por parquinho, por saídas à casa da avó, nem por playground. ela desenvolve com os pais. Então, o papel principal no primeiro ano de vida é um papel de interação interpessoal com as pessoas que moram na casa. Os pais ou o cuidador, se for uma babá. É a pessoa que precisa interagir com a criança, falar com a criança, falar com o bebê. A criança costuma aprender por imitação. Então, aquelas brincadeiras pequenas que nós realizamos do paninho, que tira-se, achou o caminhãozinho, o soltar o beijo, o falar o dar, dar, dar. Essas coisinhas miúdas não são aprendidas no playground. São aprendidas na casa. esclarecendo esse pequeno detalhe. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal e acione as notificações automáticas. Um beijo. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto